Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos começar? Como sabemos, a aula passada, a aula passada não deu muito certo, né? Não sei qual foi o problema. Então, essa aula aqui vai ser a junção da primeira, da semana passada, e do conteúdo que é dessa semana aqui, tá bom? Então, vamos começar. Para relembrar que eu falei na aula passada, a gente estava comentando sobre materiales escolares. Então, o assunto desse mês se refere aos materiais escolares. Então, a gente vai conhecer como é livrinho, como é caderno, como é caneta, como lápis, todo tipo de material escolar que você utiliza no dia a dia, tanto em casa e principalmente na escola, tá bom? Eu coloquei aqui os principais que a gente usa muito, né? Mais do que outros, tipo tinta guache, papel, né? Alguns exemplos, mas esses aqui são os fundamentais que a gente necessita ter na hora de fazer alguma atividade, alguma prova, certo? Então, material escolar quer dizer material escolar ou pode ser dito também como útil escolar. Então, tem duas formas, ou é material ou é útil, tá bom? Escolar. É igualzinho do português, mas a pronúncia é lógico que muda, tá? Sabemos que o L do português tem som de U, mas no espanhol não tem isso, é somente L de L. Por isso que toda palavrinha que terminar com L no final, como útil ou material, sempre vai ser com a tonalidade mais aberta. Então, vemos aí alguns vocabulários principais dos materiais escolares. Vamos conhecer. O primeiro deles é pú-pi-tre, pú-pi-tre, se fala dessa forma, pú-pi-tre, que é a carteira, ou como a gente chama o conjunto de mesa com aquela cadeira, a cadeira e a mesa, tá? Às vezes a gente até chama de carteira, não é a carteira de bolsa, é a carteira que tem como conjunto a mesa e a cadeira, certo? Continuando. Cu-a-der-no. Cu-a-der-no é conhecido como caderno. Então, se pronuncia cu-a-der-no, tá? O cu-u no português é como se fosse um dígrafo, né? A gente quase não pronuncia, né? Junto com o que-u-é e ge-u-é. No português não tem esse cu, tá? Cu com alguma vogal. No caso aqui do cu-a. Mas no espanhol não adianta, tá? No espanhol é diferente. Toda vez que o C for acompanhado com uma vogal, principalmente o U, ele vai sim, deve sim, ser pronunciado. Por isso que toda vez que começar quadro, quarto, quaderno, eu preciso pronunciar os dois para ter os dois sons, tá? Então, novamente, vamos repetir. Cu-a-der-no. Cu-a-der-no. Não é quaderno, não. É cu-a-der-no, tá? O livrinho, que é conhecido como livro. É li-bró. Li-bró. Certo? Li-bró. O professor. Ma-e-s-tro. Ma-e-s-tro. Isso no masculino. E se for uma professor? Ma-e-s-tra, com um azinho no final. Então, ma-e-s-tro, terminado com o, se refere a professor masculino. Ma-e-s-tra, terminado com a, no final, se refere a uma professora. Caneta. Como é? Bolí-grá-fô. 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 Coleção. É lápices de colores. Lápices de colores. Mais rápido. Lápices de colores. A mochila, como vocês estão percebendo, tanto no espanhol quanto no português, a escrita é do mesmo jeito, né? M-O-C-H-I-L-A. Mas o que vai diferir? O que vai distinguir? O que vai diferenciar do espanhol para o português? É a pronúncia. E como que a gente vai pronunciar? Dessa forma. Mo-ti-lá. 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 Certo? O lápis. O lápis no português termina com S. No espanhol, eu vou tirar esse S e vou colocar um Z. Então, é lápis. Lápis. O estojo é Forma normal. Estú-te. Estú-te. Certo? A borracha é Goma. 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 O apontador é Sacapuntas. Novamente. Sacapuntas. Sacapuntas. Certo? Outra coisa que a gente vai ver agora é colores. O que são colores? São as cores. Como vocês podem ver aí. O azul, o verde, o marrom, o vermelho, o amarelo, o cinza, o roxo, o preto e o branco. São as cores mais tradicionais que a gente usa, né? Mas sabemos que existem outros tipos de cores. Só que a gente vai focar nesses aqui, tá bom? Mas, tia, professora, o que cores têm a ver com os materiais escolares? Muita coisa. Muita coisa. Principalmente as cores dos materiais escolares. Por exemplo, o meu caderno tem uma capa verde. O meu livro tem capa azul. Estampada com várias cores. A minha caneta colorida é rosa. Eu tenho outra caneta que é verde. Então, tá tudo conectado. Ou seja, os materiais escolares, eles não é preto e cinza. Tem cores, né? Quanto mais cores os nossos materiais escolares tiverem, mais a gente gosta de usar e mais chama atenção, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente vai relembrar as cores, tá bom? Não sei se vocês já viram antes, mas se não viram, vão ver agora. Relacionando nas frasezinhas que a gente vai ver já já com as cores. Os materiais escolares e as cores, tá? Nas frases básicas. A gente vai aprender a fazer uma frase bem basiquinha, tá? Então, vamos lá. O azul é igualzinho também do português. Lembra lá da mochila? Que é a mesma coisa, mas muda a pronúncia. Aqui é do mesmo jeito. Eu não falei pra vocês que toda palavrinha que terminar com L no final sempre vai ter som de L aberto. Então, como ficaria a palavrinha azul? Ficaria dessa forma. Forma normal de pronunciar azul, azul, certo? O verde, do mesmo modo. Vamos lá, ó. Verde, 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 verde. Então, o Vzinho, como vocês perceberam, tem som de B, de bola, e realmente no espanhol é dessa forma, tá bom? Todas as palavrinhas que começarem com V ou que tiveram V na sua ortografia, sempre vai ter um somzinho de B, de bola, tá bom? Então, eu pronuncio dessa maneira. Então, eu pronuncio dessa maneira. B, de, verde, verde. O marrom seria como? Mar, ron. Mar, ron. Mar, ron. Mar, ron. Novamente, mar, ron. O vermelho seria? Ro, ro, ro. Ro, ro. Outra coisinha, outro detalhezinho, eu não falei que todo V tem som de B, de bola, no espanhol? Então, o nosso Jzinho, o J, no espanhol, ele vai ter som de R. Então, toda palavrinha também que começar, o que tiver na sua ortografia, vai ter som de R. É o caso da palavra ro, ro. Eu não falo ro, jo. Isso tá errado, tá bom? Não vão pronunciar dessa maneira. Não é ro, jo. É ro, ro. Ro, ro. Ro, ro. O amarelo. A, ma, ri, li, ó. A, ma, ri, li, ó. Amarilho. Novamente, amarilho. Cinza. Gris. Gris. O roxo é mora, dó. Mora, dó. O Rzinho do espanhol, ele é super forte. Então, a gente tem que pronunciá-lo da mesma maneira. Super forte. E não morado. É mora, dó. Então, vocês têm que puxar essa garganta pra pronunciar. Vamos lá novamente. Mora, dó. Mora, dó. Mora, dó. O preto seria ne-gró. 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 Negró. O branco. Blá-có. Blá-có. Blancó. Novamente. Blancó. Então, é dessa forma que a gente pronuncia. Vamos continuar. Eu não falei pra vocês que teriam exemplos de frasezinhas básicas utilizando o nosso material escolar, o vocabulário com as cores, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Lá embaixo, eu coloquei um quadrinho que tá dizendo assim, ó. Som, que equivale a são do português. O es, que vocês vão ver muito nas frases, é o famoso é. Então, esse som, que quer dizer são, eu só vou utilizar ele pra conectar o vocabulário com a sua cor quando a frase for plural, tá? Quando for pluralizada. O es, que equivale ao é, só vou utilizá-lo quando ele for singular. Ou seja, quando a quantidade se refere a um só objeto, tá? O som é quando eu equivalo, posso equivaler a vários objetos. Eu posso falar mais de um objeto, pode falar três, quatro, na mesma frase. Por isso que é plural. Então, vamos ver um primeiro exemplo. El bolígrafo es azul. Novamente. El bolígrafo es azul. Ou seja, a quantidade aqui é só uma caneta. Estou me referindo a somente uma canetinha, tá? Então, é a caneta é azul, tá bom? Esse ele, que vocês estão vendo, o lá, se refere aos artigos. Mas a gente vai focar aqui no vocabulário, ligando com a sua cor. Então, a canetinha aqui nessa frase, a cor dela é azul. Outro exemplo. Lápices de colores são amarilhos. Então, estou falando que as coleções são amarelas. Ou seja, aqui quando eu digo lápices de colores, estou me referindo a mais de uma quantidade, a mais de um objeto. São várias coleções. Por isso que o vocabulário lápices de colores está no plural. Quando é plural, é quando aquele substantivo, aquele adjetivo, qualquer palavrinha, tem um S no final. Quando tiver um S no final, isso quer dizer que está no plural. Quando não tem esse S nessa referida palavra, está se referindo ao singular, a somente um objeto, tá bom? Então, eu vou finalizando por aqui e continue estudando. Até a próxima. Hasta luego!